Música Meu pai, por favor cuida do meu irmão aí em cima Eu jamais pensei que isso aconteceria Por mais que sempre a vida bate e nos ensina Fui pego de surpreso por essa lição Não tem momento de tristeza em meu coração Lembro do seu sorriso e nós jogava uma bola E quantas vezes não tinha nenhum delusão Se trombava, babava, uma ruim parte do país Vários foguetes nós sonhava em ter Várias princesas queriam pegar Mas passava sufoco, mas sabia viver Logo, logo nós vai se trombar Vários foguetes nós sonhava em ter Várias princesas queriam pegar Mas passava sufoco, mas sabia viver Logo, logo nós vai se trombar Meu anjo da guarda, meu irmão Me proteja aí de cima, não era de sangue Sempre foi família e tá difícil sorrir Mas não vou parar, isso não é o fim Logo, nova estrova, meu irmão Me proteja aí de cima, não era de sangue Mas sempre foi família e tá difícil sorrir Mas não vou parar, isso não é o fim Agora vai se trombar Agora vai se trombar Agora vai se trombar Legenda Adriana Zanotto